Então, é uma mobilização nacional contra os cortes orçamentários do Temer, contra a reforma previdenciária, aumento dos combustíveis, desemprego. Nós temos um índice nacional muito grande de desemprego. E conta também os ataques sofridos pela categoria. Pela categoria. Vocês têm tido aí ultimamente um embate com relação a esse domingo letivo, é isso? Você tem alguma posição para nos dar esse respeito? Sim, nós consideramos absurda a proposta de domingo letivo, mas o governo já sinalizou que vai aceitar que os sábados sejam feitos através de plano de estudo. Só estamos aguardando ser formalizado, as escolas serem formadas. E a princípio, sábados e dias, estamos tendo esse ano. Ah, então já houve uma evolução. Já houve uma evolução. O governo já se flexibilizou em relação a isso? Isso. Havia uma deliberação do Conselho Municipal de Educação, que a gente vem lutando para que seja comprida há alguns meses. E essa semana o governo comunicou que essa decisão do Conselho Municipal de Educação, que é fruto de uma deliberação de assembleia da categoria, vai ser comprida. Tá, o cara. Muito obrigado. O blog Álvaro Neves lhe agradece, hein? Muito obrigado.